O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Inmetro não tem exclusividade na fiscalização da quantidade das mercadorias comercializadas no Brasil A ação foi ajuizada por uma empresa de produtos alimentícios que importou 50 toneladas de pescado por mais de R$ 290 mil O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confiscou a mercadoria Por divergência entre a informação declarada e o peso do produto A empresa ajuizou a ação ordinária requerendo em tutela de urgência a liberação da mercadoria confiscada Segundo ela, o Ministério da Agricultura não teria competência para fiscalizar a quantidade de pescado Uma vez que essa seria uma atribuição exclusiva do Inmetro O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a metodologia instituída em instrução normativa do Ministério da Agricultura Para a verificação do peso líquido de pescado após a retirada de camada de gelo sem descongelar o produto Invadiu a área de competência exclusiva do Inmetro O relator da ação na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão Destacou que a controvérsia não envolve a padronização de pesos e medidas Nem a aferição dos instrumentos de medição Matérias tratadas na Lei nº 9.933, de 1999 Que dispõe sobre as competências do Inmetro Segundo o ministro, o que se discute é a possibilidade de o Ministério da Agricultura Em concorrência com o Inmetro, proceder à fiscalização sobre pesagem de produtos comercializados De acordo com o magistrado, o controle sanitário de alimentos no Brasil É de responsabilidade mútua entre os órgãos e as entidades da administração pública E por isso, não poderia ser dado tratamento diferenciado ao Ministério Especificamente por se tratar de órgão ministerial Com competência em todo o território nacional Atuando nas áreas de agricultura, pesca e abastecimento O ministro comentou ainda que a estrutura do Inmetro é insuficiente para atender toda a demanda nacional E que não seria razoável a autarquia ter de vigiar com exclusividade A saúde e o respeito aos padrões de produtos em todos os setores produtivos Por unanimidade, a segunda turma deu provimento ao recurso especial da empresa Para restabelecer a sentença de improcedência da ação Dessa forma, o colegiado decidiu que o Inmetro não tem exclusividade na fiscalização Da quantidade das mercadorias comercializadas no Brasil